Elon Musk visitou Emma Hyde de noite, enquanto Johnny Depp não estava. Eles também foram flagrados trocando carinho no elevador do prédio. Machuca meu cérebro e o meu coração. Eu realmente não sei o que eu fiz. Já tinham te mostrado isso? Na verdade não. Eu acabei de saber disso. O que posso dizer é que na época, confiei que ele não faria nada que pudesse me colocar em perigo. Por que ele não fala do passado dele? Ele sempre se recusa a falar de sua vida pessoal, mas o que ele esconde? Mesmo os mais brilhantes entre nós, as pessoas com carreiras maravilhosas, se você olhar para as outras áreas de suas vidas, verá que possuem vários problemas. Quem é Grimes e o que ela faz? Ela é meio estranha. Não posso falar muito porque não quero causar problemas a ninguém, mas ele é o líder do culto que faço parte. Ele chamou o mergulhador do resgate da caverna tailandesa de repugnante. Ele vendeu 20 mil lança-chamas pela internet e fumou durante um podcast. Você acredita em Deus? Precisamos descobrir quem o Elon Musk é de verdade. Ninguém conhece ele melhor que sua ex-mulher, Justin Wilson. Conheci ele quando tinha 18 anos, ele tinha 19, estávamos na faculdade. Eu tinha medo da gente virar mimados, de perder o senso de apreciação e de perspectiva das coisas. Ele me disse que quando era criança, odiava ir para a escola, porque as outras crianças seguiam ele até sua casa e ficavam jogando latas de refrigerante na cabeça dele. Eu pensei que eu era louco. Porque achava que era louco. Porque era claro para mim que eu era diferente dos outros. A mente deles não estava explodindo de ideias. Eles não te entendiam. Eu tinha medo que descobrissem e me afastassem. Tinha mesmo? Tinha vezes que sim. Então ele estava ciente de que era diferente. Sim, ele revelou num programa que tem síndrome de Asperger. Essa noite, estou fazendo história como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o programa. O que é isso? Síndrome de Asperger é uma condição psicológica dentro do espectro do autismo. Pessoas com Asperger têm mais dificuldade com interações sociais. E o que isso significa? Era mais difícil para eles se entormar. E as pessoas notaram? Na época do colégio chamavam de nerds. E não era um elogio. Quando eu era criança, há uma coisa que eu sempre dizia. E o que era? Eu não quero ficar sozinho. Então ele buscou refúgio em jogos de computador, que o levaram a estudar programação, levando a criação de sua primeira empresa, que ele vendeu quando tinha vinte e poucos anos. E hoje em dia, ninguém mais joga latas nele. É apenas um momento da minha vida. Quantos filhos eles tiveram? Seis filhos. Mas eu só tô vendo cinco. Eu tive um filho que morreu com dez semanas. Ele teve a síndrome da morte subtenfantil. Eu fui para o evento Burning Man, umas seis vezes depois que isso aconteceu. Tinha um ritual que eu sempre fazia, lá no Burning Man, que era ir até o Templo da Perda. E sempre que eu encontrava um espaço vazio em uma das paredes, eu escrevia, Nevada Alexander Musk. Ele foi um ótimo filho. E então eles tacavam fogo no Templo. E esse ritual foi incrivelmente reconfortante pra mim. E o Elon já falou sobre isso? Não. Ele focou só no seu trabalho. Criar uma empresa é quase como ter um filho. E como você diz pro seu filho que acabou a comida? Então, quando você tem uma empresa, você tem que alimentá-la e cuidar dela, mesmo que isso te destrua? Sim. E como superou esse período de crise? Na verdade. Podemos parar por um segundo. Deve haver coisas que façam você querer acordar de manhã. Coisas que façam você ter um objetivo para o seu futuro. E planejar um futuro em que poderemos ter uma civilização espacial. Acho muito empolgante. A escuridão não necessariamente significa um mal. Ela pode se referir a qualquer coisa que ainda não tenha sido trazida à luz. Algo que esteja além dos nossos limites. Além da nossa zona de conforto. Onde muitos não querem ir. Por que que eles se divorciaram? Justin falou o seguinte. Elon deixou claro que não queria falar sobre a morte do Nevada. Ele ficou obcecado pelo seu trabalho. E quando ele estava em casa, sua mente estava em outro lugar. Eu me sentia insignificante para ele. E comecei a pensar sobre o efeito que nossa relação teria sobre nossos cinco filhos pequenos. Ele então concordou em fazer terapia de casal. Mas comandava duas empresas ao mesmo tempo. E tinha muitas preocupações. Depois de um mês, ele me deu um ultimato. Dizendo. Ou salvamos esse casamento hoje. Ou me divorciarei de você amanhã. Ele pediu o divórcio na manhã seguinte. Me senti bem perdida. Mas estranhamente aliviada. Então ele deixou ela. Mas ele não tinha medo de ficar só. Mas ouça isso. Seis semanas após pedir o divórcio. Ele pediu a atriz inglesa Talula Vaila em casamento. Elon rapidamente me pediu em casamento. E eu provavelmente teria dito sim a qualquer um que parecesse um pouco sensível. Se ele fez o pedido em dez dias. É porque era algo interessante a se fazer. Logo nos mudamos para a casa com as crianças. E se tornou algo muito real rapidamente. Meus pais ficaram traumatizados com essa experiência. Teve vezes que eu pensei. Vou pegar um avião para a Inglaterra e nunca mais vê-lo novamente. Pensou mesmo? Ha 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 ha. Não. Tô brincando. Eles se divorciaram três anos depois. Se casaram. E se divorciaram de novo. E então vieram mais problemas. Amber Heard. Os homens categorizam as mulheres de quatro maneiras. Mães, virgens, vadias e malvadas. Ela tava no meio do seu divórcio com Johnny Depp. Aquilo foi uma confusão. Johnny tava me atacando. Ela tacou uma garrafa de vodka em mim. Ele tava prestes a empurrar minha irmã da escada. A garrafa quebrou. Eu teria feito qualquer coisa. Esse osso do meu dedo foi completamente quebrado. Amber Heard recebeu segurança 24 horas, enviado por Elon Musk. Depois que disse a ele que queria uma ordem de restrição contra Johnny Depp. O Elon acabou entrando no rolo. Foi aí que ele começou a ficar cada vez mais. Excêntrico, instável, imprudente, dramático e fazendo coisas impulsivas em podcasts. Estou sendo eu mesmo. Ele fica pulando de um relacionamento pra outro. Na verdade, isso é chamado de compulsão à repetição, que é quando somos inconscientemente levados a recriar uma determinada situação ou um relacionamento do passado, para tentar enfim resolvê-lo. Porque acha que acontecia. Ele se abriu com a revista Rolling Stones logo após o término com Amber. Ele disse, acabei de terminar com minha namorada, eu tava muito apaixonado e doeu muito. Na verdade, acho que foi ela que terminou comigo. Eu tive uma dor emocional muito forte nas últimas semanas. Foi difícil até pra encontrar pessoas. Já vi você pessoalmente e assisti algumas de suas entrevistas e às vezes você parecia visivelmente triste. Ninguém deveria. Trabalhar tantas horas assim por dia. Não é nada saudável. As pessoas não deveriam trabalhar tanto assim, porque isso pode causar muita dor. Causar dor em que sentido? Machuca o meu cérebro e o meu coração. Isso é o que o entrevistador escreveu. Por fim, digo a ele que pode não ser uma boa ideia pular de um relacionamento para outro. Talvez seja bom dar um tempo e descobrir por que seus relacionamentos anteriores não deram certo. Ele disse, se não estou apaixonado, se não estou em um relacionamento, não consigo ser feliz. Expliquei a ele que precisar tanto de alguém, ao ponto que você sinta que não é nada sem a pessoa, é um caso claro de codependência. E ele discordou. Não é verdade, diz ele. Não consigo ser feliz sem ter alguém. Dormir sozinho é muito doloroso. Nesse momento, ele parece uma criança com medo de ser abandonada. E essa pode ser a origem de suas grandes ambições. Isso quer dizer que, de alguma forma, ele ainda é aquele menino com medo de ser abandonado. Mas o que ele ainda precisa aprender? Se eu estiver tendo um dia difícil ou estiver muito triste, crio uma música e logo me sinto melhor. Oi, eu sou a Grimes. Você me conhece, como a garota que brinca com fogo. Mas essa é a música que eu escrevi para você no escuro. Ela tem cicatrizes alienígenas tatuadas nas costas. Ela tinha problema de fala quando era criança e era humilhada por isso. Assim como o Elon. Gosto de coisas sombrias, a dor me faz fazer música boa. Por isso não ligo quando algo ruim acontece comigo, pois transformo em arte boa. Ela está mostrando ao Elon que a poder em aceitar sua escuridão, você pode aproveitá-la e criar algo com ela. Como criativas, nosso trabalho é descobrir o que está na escuridão e dar a isso uma nova vida e uma nova identidade. Existem pessoas que conseguem aproveitar a sua própria escuridão, em vez de serem esmagadas por ela. E usam ela em sua arte, sua magia, sua tecnologia e seu intelecto. Não apenas para nos mostrar quem somos, de uma forma que possamos entender. Mas também para mostrar quem podemos ser. Eles criam novas tribos, novos mundos e novos lares. As melhores histórias são aquelas que surgem da escuridão. E as melhores histórias são aquelas que surgem da escuridão. E as melhores histórias são aquelas que surgem da escuridão. E aí